Será que ele vai gostar? Meu primeiro All-Star? Hoje ele tá bem de boa. É o meu primeiro All-Star, ó. Ai, que lindo. A mãe e o pai gostam. Deixa eu ver. Olha aqui, Bela, que legal. Eu adorei. Eu acho que esse aqui de caninha é mais difícil dele tirar. Ah, meu primeiro All-Star. É, esse é o primeiro. É, tenta colocar nele aí, ver se... E se vai... É, você tem o 20, né? Ô, Bela, mas esse aqui é bonito, eu gostei. Achei mais bonito que aquele. Eita, tá bonito. Tem até um... Tem até o zíper aqui atrás, galera. Bom que não tá? Galera, é o pai que tá escolhendo, hein? Olha o estilo do tênis do pai, ó. Eu quero ver o pé. Ah, é elástico. Ele falou que é elástico, pode puxar. Não pode tirar, hein? Tá feita de olho, não pode. Ele tá numa preguiça. Ele tá sério hoje, ó. Vamos precisar de uma meinha, amor. Uma meinha? Daqui a pouco a gente volta, então. Tá feita de olho, ó. Tá feita de olho, ó. Tchau.